Galera, olha a mensagem que eu recebi do Trevor, velho, agora, 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 ó Se foi você o merda que roubou minha caminhonete, que Deus te proteja, meu amigo E aí galera, beleza de natar com vocês, com mais um vídeo sobre isso aqui no GTA V E galera, é o seguinte, hoje vamos fazer aí o teste da trollagem Eu já fiz esse teste com o Michael, mas tá ligado que o Michael é meio passivo, né mano É aquele cara assim, explosivo, que tem um temperamento mais forte aí, um temperamento parecido com o do Trevor Doidão, malucão E o seguinte, como vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui a caminhonete do Trevor, certo? E o que a gente vai fazer, galera? A gente vai trocar aqui pro Franklin, certo? A gente vai trocar pro Franklin, a gente vai roubar, vai pegar escondido o carro do Michael O Michael não, o carro do Trevão Vamos levar embora, tipo roubar, tá ligado? E vamos pintá-lo de rosa e devolver pra ele, velho Qual será a reação aí do Trevor? Será que ele vai reagir como o Michael reagiu? Não fez nada? Não se importou? E o carro continuou sendo rosa Isso que é engraçado, fica rosa mesmo O carro do personagem fica rosa Se você pegar o carro do Michael Você pegou o carro do Michael Fui e pintei Devolvi e ficou rosa o carro E a gente vai fazer isso aqui com o Trevor Bom, pra isso, eu vou deixar ele no local aqui Porque eu preciso trocar e já vim rapidão pra cá Pra não dar o tempo dele sumir ou dele sair daqui pra outro local Então, onde eu deixo ele aqui? Vou deixar ele aqui na rua e já vou trocar rapidão, velho Normalmente quando você faz isso O boneco Fica mexendo no celular Então eu vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui e vou trocar pro Franklin Vamos trocar pro Franklin Galera, já estamos aqui com o Franklin Vê se o Trevor tá lá Ali, 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 ó No canto esquerdo, no canto esquerdo No canto esquerdo Vamos na moral aqui, vamos na moral Como se não quisesse nada Ele tá de costa, velho Acho que o Ron não tá mais aqui Ah, ele tá ali, o Ron tá ali Eita O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá fumando Ele tá fumando Tá, vamos entrar aqui no carro Vamos entrar aqui no carro e ela vai embora Boa Galera, ele viu, ele viu Olha isso Ele tá correndo atrás de mim Que isso? Caraca, ele viu Ih, ele tá me ligando Caraca Caraca, moleque Ele viu Ele viu Ele correu atrás de mim E ligou pra eu Caraca, que louco E agora, seu Pintar? Caraca Que louco, maluco Que da hora, mano Que da hora Bom, enfim A primeira parte já viu que ele não gostou Certo? E agora a gente precisa É Em algum lugar aqui Ó Pode ser esse local aqui mesmo Nessa pista E a gente vai Mudar completamente O carro dele Deixando ele na cor rosa Caraca Ficou putaço, mano Ficou bravo Ficou bravo Então, beleza Vamos customizar aqui o carro Olha que que é aquela bola azul ali Eu gosto de pegar esses eventos assim, ó Aleatórios Porque Depois eu faço uns testes com ele Enfim, galera Vamos customizar aqui o carro dele Deixar ele todo rosinha E devolver pra ele Pra saber Qual vai ser a reação Ué, não quer Não quer entrar aqui? A luz que está fechada Por favor Volte mais tarde Ué, por que, velho? Bom, eu vou lá pra Pro centro de Los Santos Eu não sei porque Essa luz que não quer abrir Vamos lá pro centro de Los Santos A gente faz lá, beleza? Bom Terminamos de customizar ela aqui Olha só como ficou Meu amigo Ficou toda rosa Tá com neon também, ó Deixa eu deixar de noite Só pra vocês verem aí Que tá com neon, mano Olha isso, cara Mano, vai dar treta Porque Vai dar treta Porque o Trevor Ele Ele viu a gente pegar, cara Não era pra deixar ele ver Caraca, até que ficou bonitinha, mano Na moral Até que ficou louca Olha lá tu Olha aí, como é que ficou Ficou show de bola Enfim, galera Vamos devolver a caminhonete Pra ele lá Pra saber qual vai ser A sua reação Galera Olha a mensagem Que eu recebi Do Trevor, velho Agora Agora, agora, ó Se foi você O merda Que roubou Minha caminhonete Que Deus te proteja Meu amigo Acabei de receber Essa mensagem Agora dele, velho Bora lá, bora lá Vamos devolver a caminhonete Pra ele Pra que ele não esteja bravo Caraca Peraí, peraí Caraca O cara tá atirando nele Ele tá atirando em mim, galera Calma, Trevor Calma, calma, calma Calma, calma Caraca, galera Olha isso Para, para, Trevor Mano, ele tá bravo Olha lá, velho Tá putaço, velho Calma aí, Trevor Foi mal Foi mal Calma aí Calma aí Ele vai estourar a caminhonete Eu tenho que sair daqui Deixar a caminhonete com ele, galera Sai, sai, sai Caraca Ele ficou bravaço, mano Que isso Caraca Mano, ele ficou bravaço, cara Que loucura Foi bem diferente Do que aconteceu Com o Michael, velho Muito diferente Muito diferente Mano, que loucura Parece que ele tá atirando Acho que eu tô lá atrás ainda Ainda bem que eu vim entregar a noite Tá ligado Caraca Que loucura, velho Galera, vocês viram aí Que ele ficou muito bravo Porque a gente roubou A caminhonete dele Ficou muito bravo mesmo, mano Muito bravo mesmo Seguinte Eu vou Eu vou trocar pro Michael aqui Ó, vou trocar pro Michael E depois eu vou trocar pro Trevor Pra ver se a caminhonete tá rosa ainda, velho Caraca Ele ficou bravo, mano Que loucura Ué, tá sem o banco Vamos trocar pra ele Bom, ó Troquei pra ele aqui, ó Ele já não tá mais lá em cima Tá aqui na cidade E olha só como é que tá A caminhonete dele Olha só como é que tá A caminhonete dele, velho Caraca Ficou toda rosa Enfim, galera Como vocês podem ver aí O Trevor não gostou Dessa trollada do Franklin E se vocês quiserem Que eu faça com o Franklin também Pra ver qual vai ser a reação dele Comenta aqui embaixo Eu curti demais Caraca, ele mandou e-mail E me ligou, velho Caraca Aquilo é crazy, mano Enfim, galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se não viu a reação do Michael Dá uma olhadinha lá O Michael foi bem simples Acho que praticamente Não houve nada Mas dá uma olhadinha lá Se você quiser ver o vídeo E é nóis Tamo junto Obrigado, galera Por assistir Até uma próxima E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri